Hoje é possível ser numa cancaça com uma espingarda boa dessas. Como é que há uma espingarda para o fora? Primeiro bota um pouquinho de pova, muito pouco, bota aí um monte, só uma caçona grande, bota aí muito porque essa pova velha não sei nem quando que foi comprada, ainda era do homem, agora é a bucha, dá um tiro grande, tá bom agora é o chumbo, um tampo de chumbo, rapaz eu ia esquecendo da bucha, olha, e a bucha é pouca, eu vou botar mais um pouquinho de pova e aqui para completar para ficar bem seguro, rapaz aqui vai dar um pipoco bonito menino, deixa eu ir lá. Bem que a minha mãe dizia que esse negócio aí é perigoso. mas a gente é teimoso, só quer acreditar quando acontece. posso contar minha ruim das vistas? não lembre-se... não lembre-se, eu... vamos lá... não lembre-se... não lembre-se. Obrigado.